Eu vou conversar aqui com o Capitão Stene, comandante do 10º Batalhão de Brasileira, que está recebendo essa homenagem aqui das autoridades bolivianas. Capitão, esse é um momento importante para a sua pessoa, pelo trabalho que o senhor vem desempenhando juntamente com a Polícia Nacional Boliviana. Para nós é uma honra realmente estarmos aqui no Alto Acre, recebendo essa homenagem, que não é minha, é de todos os policiais brasileiros, e em especial acrianos. Quero agradecer aqui ao nosso governador, Tião Viana, ao meu comandante-geral, meu subcomandante, por confiarem a mim essa missão aqui na fronteira. Realmente estou aqui desempenhando esse trabalho graças ao apoio deles, ao apoio da minha tropa, ao apoio da população do Alto Acre, e todo Alto Acre, que tem entendido o que é a nossa filosofia do funcionamento comunitário. Agradecer também aos policiais bolivianos por também estarem entendendo essa mensagem de paz, de união e integração, essa filosofia, porque o nosso inimigo é o mesmo, eu sempre falo isso, o nosso inimigo é o mesmo, tanto dos policiais bolivianos, contra os policiais, da mesma forma que os policiais brasileiros, temos o mesmo inimigo. E estamos juntos combatendo esse inimigo, graças a Deus, com o apoio, primeiro, da sociedade, e dos nossos governantes. Com certeza, no Alto Acre, além do tráfico de pessoas, o tráfico de drogas, roubo de cargas, de armas, ou seja, estamos trabalhando com o projeto Enafron, o governo federal tem dado todo o apoio através do Enafron, Arco Norte, Arco Centro-Oeste, Arco Sul, as fronteiras do Brasil estão hoje sendo reaparelhadas, sendo assistidas pelo governo federal e também estadual. Efectivamente, un saludo cordial a as pessoas, aos cidadãos do Brasil. É importante ter esta coordenación, esta hermandade entre a polícia boliviana e a polícia do Brasil. Neste momento, temos, tenho ao meu redor, aos meus senhores investigadores, que dia a dia estão luchando contra a delincuencia, não somente cuidando a da cidadania boliviana, em seu momento cuidando aos cidadãos brasileiros, porque eles também são vítimas de delincuentes que se encontram no meu país. Então, enaltecer o trabalho que realizam a minha pessoa e os investigadores bolivianos da Fuerza Especial da Lucha contra o Crime para o bem-estar da toda a sociedade.